Cante cabulete, entre os cargos e capazos Sobre o meu nos casco, bem curtido, bem ungido, um jupado Judiante em mim, judia, eu não sou merecedor Deus, amor, sensato, será que você não loucou? É a você que eu adoro, não é esse meu sentimento Sem respeito, medo, judia, eu não sou merecedor Deus, amor, sensato, será que você não loucou? Quem cansa qualquer dança, na abundância não sabe o que é Desconhece a esperança, no qual o sabor não leva a pé Quem lhe faz, se abre e pesa, se contesta com migalhas Não se afirme, corrija as próprias malhas Judiante em mim, judia, eu não sou merecedor Deus, amor, sensato, será que você não loucou? É a você que eu adoro, não é esse meu sentimento E entendi, 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 jovem a mim Deniante em mim, juvem a mim Dizia, se eu não sou merecedor Eu não sou merecedor Obrigado.